Jovem Pan Sat Jovem Pan Tchau, tchau, tchau O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 In the name of love In the name of love Na balada One man come in the name of love One man he come and go One man comes here to justify One man to overthrow In the name of love One man in the name of love In the name of love One man 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 in the name of love Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL